Prezena de Santo Antônio, nono dia. Oração inicial para ser feita todos os dias, antes de começarmos a prezena. Santo Antônio, confiando na vossa incomparável bondade e no grande poder de intercessão que tendes junto de Deus, a vós me dirijo nesta novena que vos ofereço. Vós, que sempre tivestes compaixão dos necessitados e dos que sofrem, voltai para mim o vosso olhar de bondade e alcançai-me a graça que vos peço agora. Digam o que desejam. Fazei que durante estes dias que vos consagro, eu aprenda de vós a amar melhor a Deus e ao próximo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nono dia. Santo Antônio e Maria. Palavra de Deus. Maria, tu és feliz porque acreditastes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 45. Palavras de Santo Antônio. O Senhor criou o paraíso terrestre e colocou nele o homem para que o cultivasse e o guardasse. Infelizmente, Adão o cultivou mal. Foi então necessário que Deus plantasse outro paraíso, muitíssimo mais belo. Nossa Senhora. Oração. Rainha nossa, insigne Mãe de Deus, nós te pedimos, faze com que nossos corações fiquem repletos da graça divina e resplandeçam de alegria celeste. Fortalece-os com a tua fortaleza e enriquece-os com suas virtudes. Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos. Tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre, assim seja. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a reterna revelação da vida e seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores, além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que fosse por vós abandonado. Aquele que a vós recorresse, implorando vossa proteção, animado por igual confiança, venho a vós, ó fiel consolador dos aflitos. Responsório Responsório Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-no àqueles que o viram e digam-nos paduanos. Agradecimento Agradecimento Alegre, Senhor Deus, a nossa vida, essa solenidade votiva de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, para que sempre se ache fortalecida com socorros espirituais e mereça alcançar os gozos eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.